Seu Fernando é sócio de uma cooperativa de crédito há 17 anos. Ele não possui conta em outra instituição financeira, apenas na cooperativa. A cooperativa oferece muitas vantagens. E uma grande vantagem, que eu acho muito importante, você está trabalhando em cooperação com outros milhares de sócios, centenas de milhares de sócios que são igualmente donos daquela cooperativa. A principal diferença de uma agência bancária para uma cooperativa de crédito é que as instituições têm donos que visam lucro. E esse lucro é obtido por meio de transações bancárias de seus clientes. Já as cooperativas não possuem clientes, elas têm sócios. O cooperativo de crédito, na verdade, surgiu na Alemanha, surgiu na Inglaterra, o cooperativo de consumo e de crédito surgiu na Alemanha por uma razão muito simples. O povo alemão, de modo geral, na época o PIB deles era basicamente agricultura e agropecuária. E toda vez que precisava de recursos, eles tinham que pedir dinheiro ao governo. E um pastor daquela região achou que isso não tinha muito sentido. Por que que eles mesmos não administraram os recursos deles? E de lá ele se espalhou para os outros países da Europa e chegou até nós através do fundamentamento dos imigrantes que vieram especialmente na região sul do Brasil. Essa cooperativa de Blumenau foi fundada há 23 anos, com o objetivo de atender apenas o público da área da saúde. Mas há oito anos decidiu abrir para mais associados e hoje já são 9 mil cooperados. Se destaca no segmento cooperativo de crédito pelo seu trabalho mais elitizado. Ele trabalha com um público de alta renda na pessoa física, segmentado principalmente nos profissionais da área da saúde, entre outros empresários, contadores, contabilistas, professores e nas pessoas jurídicas também de faturamento mais elevado. O investimento para se tornar sócio é de R$ 2.100, além de comprovar renda fixa de R$ 4.000. A contrapartida é um atendimento especializado. O atendimento é pessoal, até porque você faz parte de todo o processo. Você tem também controle sobre a atuação da cooperativa. Você participa das decisões, você participa das reuniões periódicas, das assembleias. Você vota, escolhe os dirigentes. E não é à toa que Blumenau é reconhecido no país como berço e também referência no cooperativismo. Esta outra cooperativa de crédito tem 64 anos de história e foi a segunda do Estado. Hoje só ela atende 373 mil cooperados, sendo 160 mil só em Blumenau, ou seja, quase 50% da população. O objetivo com essa presença forte é estar próximo de onde as pessoas vivem, propiciando o serviço financeiro na maior comodidade possível, a conveniência, a acessibilidade. E isto está exatamente na essência do papel de uma cooperativa, prover o acesso ao serviço. Dentre os sete princípios que regem o cooperativismo financeiro está a educação. As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e também dos trabalhadores, para que cada um possa contribuir para o desenvolvimento do negócio. Ela é uma relação de associado, de dono e nessa diferença é que reside a principal característica da cooperativa no sentido de que ela tem uma responsabilidade com esses sócios e também, no contraponto, o associado tem uma responsabilidade com a cooperativa, que ela lhe pertence e a cooperativa pertence a ele. Desde 2014, uma regulamentação do Banco Central faz com que todas as cooperativas brasileiras sejam, assim como os bancos, protegidos por um fundo garantidor. Ou seja, em caso de falência, o fundo garante o ressarcimento de seus sócios.